E aí pessoal, tudo bem? Estamos aí mais uma vez no canal Padre ao Jiu-Jitsu, agora para o terceiro episódio sobre essa aventura pelo Jiu-Jitsu. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre os quatro guardiões celestiais da Kodokan, como o Fábio falou, os pilares da Kodokan. Vamos falar qual foi a importância deles. E para isso, novamente, estamos aqui com o Fábio Kitakal, historiador, professor de Jiu-Jitsu. Pessoal, lembrando que mais uma vez, esses episódios são curtos, não tem a intenção de dar uma aula sobre a história do Jiu-Jitsu. Para você aprender mais, você precisa ler os livros, você tem que ver alguns documentários e que o Fábio também faz seminários, workshops de histórias de Jiu-Jitsu pelo Brasil. Se você quiser saber mais sobre isso, entre em contato com o Fábio, leva o Fábio para a sua academia, que ele vai te dar um workshop maravilhoso com imagens e vídeos e muita didática para os seus alunos. Fala pessoal, Sandro, obrigado mais uma vez. Estamos aí juntos para falar sobre a história do Jiu-Jitsu, essa parte que é mais aprofundada um pouquinho, mas como você falou, a gente vai tentar resumir e tornar um assunto mais dinâmico possível pessoal. O Sandro pediu para a gente falar hoje sobre o Chitaino. Chitaino são os quatro reis celestiais do Kodokan, os quatro pilares do Kodokan, que são, na verdade, os alunos que ingressaram logo no início do Kodokan, quando o Jigoro Kano formatou a escola dele, ainda muito jovem. Ele começou a disseminar e divulgar a sua escola nova, que era o Kodokan Judo. E o primeiro aluno que se matriculou, que inclusive tem lá na primeira linha dos registros, é o Tomita. O Tomita Tsunejiro. No japonês, ele fala primeiro o sobrenome e depois o nome. O Tomita, que é o sobrenome dele, ele foi o aluno número um do Kodokan. Ele foi uma pessoa muito importante dentro do Kodokan, porque ele era, assim como o Jigoro Kano, além de treinar o Judo, ele era um cara muito culto, tinha uma visão cultural do Ocidente já. Enfim, e talvez uma das coisas mais importantes que ele fez foi, além de todo o trabalho de vida dele dentro do Kodokan, foi ele o responsável por direcionar o Mitsumae do Kondikoma dentro ali do Kodokan. O Jigoro Kano, quando o Kondikoma entrou no Kodokan, o Jigoro Kano falou para o Tomita, cuida desse garoto, enfim, treine esse garoto. E o Tomita foi direcionando os treinos dele. E aí a gente, inclusive, a gente vai falar disso mais para frente, o Tomita foi quem acompanhou o Kondikoma na sua viagem para a América. Mas é esse assunto para o nosso próximo tópico. Outro dos cavaleiros dos quatro, dos quatro pilares do Kodokan foi o Shiro Saigo. O Shiro Saigo, Saigo era o sobrenome dele. Também, logo após o Tomita, ele já é o segundo a se inscrever no Kodokan. Ele também foi muito importante para o desenvolvimento do Kodokan. Ele era um cara lutador, ele já tinha mais esse aspecto de luta mesmo, marcial. Foi, inclusive, lançado na década de 40, foi lançada uma novela que conta a história do Shiro Saigo no Japão. E conta, enfim, várias passagens do Kodokan e do Shiro Saigo. É muito interessante. Outro dos quatro, dos quatro pilares foi o Sakujiro Yokoyama. Yokoyama Sakujiro, Yokoyama é o sobrenome. O Sakujiro Yokoyama, esse provavelmente era um dos mais, vamos dizer assim, um dos mais aguerridos lutadores. Ele era conhecido, inclusive, como Oni Oyama, que era Oni é diabo. O cara realmente, a descrição que nós temos dele era de um cara realmente muito guerreiro, muito valente. E ele estava sempre aí, ele era um ponta de lança nessa época do judô de Kodokan. Uma outra pessoa também que foi muito importante para essa consolidação dentro dos desafios do Kodokan. O último que nós vamos falar aqui é o Yamashita, Yamashita Yoshitsugo. O Yamashita, ele também teve muita importância dentro do Kodokan, porque ele, inclusive, foi o primeiro a chegar na América para levar o judô no início do século XX. Ele foi convidado por um empresário muito rico para ensinar judô para o filho dele. E ele teve, então, todas as despesas pagas para ir para a América. Chegando lá, ele iniciou essas aulas e, coincidentemente, nessa época, o presidente dos Estados Unidos era o Theodore Roosevelt, que sempre foi um entusiasta por artes marciais. E ficou sabendo da presença do Yamashita e contratou também o Yamashita para ensinar judô para o Ted Roosevelt. Ou seja, não só o Yamashita, como a mulher dele e um auxiliar, eles estiveram na Casa Branca ensinando o judô para o presidente dos Estados Unidos. Foi muito importante para a disseminação do judô, porque, nessa época, a América já era um dos países mais influentes e mais poderosos do mundo. Então, o Yamashita teve, lógico, todo um trabalho dentro do Kodokan, mas, possivelmente, esse foi um dos maiores feitos dele para a disseminação do judô pelo mundo. Então, é isso aí, pessoal. O episódio 4, ele vai seguir um raciocínio lógico. Acabamos de falar aqui do Kondikon, do Mitsuri Maeda, que excursionava com o Tomita. Então, assim, passando muito por cima dos quatro nomes aí, dos pilares, dos reis da Kodokan. Então, agora, vamos falar de um dos alunos da Kodokan, que foi quem chegou aqui no Brasil, né? E foi um, é considerado um dos mais importantes que disseminou o jiu-jitsu no Brasil, apesar de não ter sido o único. Veremos lá na frente. Então, é isso aí. Muito obrigado por participar, por prestigiar nossos vídeos. Aproveito aí para pedir novamente para curtir, espalhar para os amigos, tá bom? Vejo vocês no próximo episódio. Fábio? Um grande abraço aí para o pessoal. Como o Sandro falou no começo, aqueles que quiserem se aprofundar mais nos assuntos, obviamente que isso não é possível em tão pouco tempo, mas eu dou seminários aí em diversas academias, já dei seminários de diversas academias, inclusive fora do Brasil. Quem tiver interesse em conhecer realmente a história, mas de uma forma bem dinâmica, com bastante vídeo, bastante interação com o pessoal, enfim, vai se interessar pelo tema, entre em contato comigo que a gente vai marcar, tá bom? Obrigado, pessoal. Um grande abraço a todo mundo aí. E aí A CIDADE NO BRASIL